Só pra começar o vídeo, eu prometo nunca mais, absolutamente nunca mais gravar um vídeo pra Vibe usando a camisa do Vasco. Tomar de 4 a 1, não tá bom, não dá, não dá. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero agradecer aqui a um rosariano chamado Diego Mariano. Ele mandou muita coisa interessante pra Vibe. Eu vou mostrar pra você, calma aí, ó. Se liga só nisso. Esse daqui vai ser parte do novo cenário. Lembra que eu falei no último vídeo que isso tudo aqui ia sumir? Olha só o que vai entrar, vai entrar a partir de agora. Tem esse daqui, esse belíssimo cenário aqui, e agora você não está me vendo porque eu estou atrás, né, desse cenário. E tem um outro com o símbolo da Vibe no meio. Então, querido, aguarde. Aguarde que tem muita coisa boa vindo pra Vibe rosariana, além de... Eu vou pegar o resto que tem aqui, calma aí. Sem contar, aquele cenário que eu mostrei tem um outro cenário e ainda tem, ó, uma capa de almofada muito da hora que eu quero colocar muito na minha sala. Mas o nego tá querendo que a gente dê de sorteio? Então, tá aqui, ó. Pode ser que isso daqui vá pra sorteio, se não parar no sofá da minha casa. Ainda tem assim, ó. Aqui, sabe o que é isso? São adesivos. Então, olha a grossura desse pacote de adesivo. Tem mais aqui ainda, que vem aqui, ó. Vem num papelzinho bonitinho. Cadê, ó? Aqui o resto, ó. Cadê? As duas ainda. Gente, é muito adesivo pra dar pra vocês. Então, deixa eu agradecer aqui ao Diego Mariano. Diego, muito obrigadão. As redes sociais dele tá aqui, ó, na tela. Então, eu quero muito que você, Viber, que adora o canal, adora tudo aquilo que a gente tá fazendo aqui, tanto na página também, siga o Diego nas redes sociais dele. E como eu sempre falei, tudo que é presente, a gente agradece, né, verdade? Então, como esse presente é pra Viber num todo e você se considera um Viber na sua casa, então vai aí, adiciona o Diego e agradece muito a ele os presentes que ele deu pra gente. Ah, se você também quiser algum produto personalizado, ele tem uma loja, ó, muito supimpa, então fala lá com o Diego que ele prepara aí produtos personalizados pra você. Ó, deixa eu mandar aqui um alô também pra galera do grupo dos presidentes de fã clube lá no WhatsApp. Eu conheço a maioria das pessoas, a maioria deles gosta do caralho. Ah, só tem Nego Obama, tem Dilma. Todo mundo nesse grupo é de presidente de fã clube, então, pessoal aí, muito obrigado pela audiência de vocês. Divulguem, né, o vídeo nos seus respectivos fã clubes pra ajudar aí a vibe num todo, não é verdade, querido? Agora, chega de falar. Hello, queridos e queridas! E aí, tudo bom? Hora de pedir um autógrafo. Hora que você está ali, perto do seu ídolo, do cara que você admira muito na sua vida, mas tem gente que não entende o quanto que ela pode ser muito chata. Quem é aquele bicho? Quem chama chato? É tão chato muito! Porque geralmente, quando a pessoa pede autógrafo, ela não quer só pegar o papel e a caneta e dar pro cara assinar. Não, ela quer geralmente agarrar, ela quer beijar, quer pedir o telefone do cara, quer trocar 500 milhões de ideias com ele, e isso pode atrasar a sua vida. Aí você fica se perguntando, pô, malandro, eu só não queria pedir autógrafo pro cara? Agora tu quer fazer parte da vida dele também ao mesmo tempo? É verdade mesmo! Tudo bem, eu te entendo. Eu sei que quando você está lá com o seu ídolo, seu corpo começa a travar, a terra começa a bambiar, sua boca seca, sem saber que passar aquele batom de cacau. Acho que é um batom de cacau, eu não conheço muito bem disso, mas passar assim, pra ficar com a boca não ressecar, aí teu estômago começa a dar uma revertério, se perdeu a hora do show, aí tu já fica como? Tu já fica tenso. Porque passar um show todo com a barriga dando revertério é dose. Fala, não me diga! E praticamente em todos os casos que isso acontece, quando você vai pedir autógrafo, sai uma coisa mais ou menos assim. Oi, é, hum, é, hum. Hum, é, putz, esqueci o que eu ia falar. Ô, 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 Josie Cleides, me lembra, Josie Cleides, me lembra? É, hum, hum, me dá um autógrafo? Então hoje o tio Tony está aqui para lhe passar um guia muito rápido que não dizer na hora de pedir um autógrafo para os integrantes do Rosa. Oi, gravão, tudo bom? É, anota aí, abraço pro Antônio Carlos. E aproveita e me coloca aí aquela receita, sabe? Aquela receita de pudim, que você sabe fazer? Coloca aí, por favor. Pera aí, né, vamos, acho que dá pra ficar mais colorido, hein? Ah, de pudim não pode? Então, coloca aí pra gente, receita de paçoca. Paçoca, receita de paçoca, a gente quer muito. Opa, Leirão, obrigado. É, quanto é que você cobra pra fazer uma hora de cosplay da Rita Lee? Opa, Guilherme, me dá um autógrafo? Escreve pra mim. Nós é top na balada. Hashtag Guilherme Paga o Café. Ah, você não é primo do Rodrigo Faro? Não, é porque eu gosto do Rodrigo Faro. Ah, eu te aceito. Dá autógrafo pra nós mesmo. Guilherme? 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 Seu lindo, gostoso, maravilhoso. Guilherme? Que? Ah, eu te amo, cara. Eu te amo muito, cara. Eu te amo muito. Você é um muso da minha vida, cara. Eu te amo muito, você é um muso. Ai, meu cabelo está muito feio. Faço Guilherme, eu te amo muito, cara. Me dá um autógrafo, pelo amor de Deus. Eu tô sem comer cinco dias esperando o show chegar. Eu não bebo água, eu não vou ao banheiro. Eu só quero ser autógrafo. Opa, galera, tudo bom? Me dá um autógrafo seu. Eu quero ganhar um troco na internet. Eu tenho que vender autógrafo, né? Olha, gente, muito obrigado pelo autógrafo de vocês. Eu sou muito fã da banda Rosas de Saron. Ó, não quero autógrafo de vocês, não. Só quero autógrafo do Guilherme, porque eu sou guarda do rosa por causa do Guilherme. Oi, será que vocês poderiam me dar um autógrafo só pra eu botar um pouquinho de inveja nos meus amigos que estão lá fora? Ah, tá como não? Obrigado. Se inscreve no meu braço pra eu fazer uma tatuagem? Ai, obrigado. Eu nunca mais vou lavar meu braço. Então é isso, queridos e queridas. Mais um vídeo pro canal feito. Se você gostou, dá aquele like bacana no vídeo. E não se esquece também de comentar e de se inscrever aqui no canal. Ó, vamos fazer um trato. Se esse vídeo aqui bater recorde de like de todos os vídeos do canal, vai ter uma continuação dele muito mais engraçada do que essa. Lembrando também que todo sábado, meio-dia, tem vídeo novo aqui pro canal. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, todas elas estão aqui embaixo na descrição. As redes sociais da Vibe Rosariana também estão aqui embaixo. Tanto tem Twitter, Facebook, tem Instagram, tem tudo. Tem também o link do aplicativo que você pode baixar aí também, que é muito interessante o aplicativo da Vibe Rosariana. Enfim, tem muita coisa boa aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você abrir e você vai saber de tudo. Então é isso, muito rock, fé e poesia na sua vida. E lembre-se mais do que sempre. O quê? O quê? O quê? E nós ainda estamos juntos aqui. Fui. Até o próximo vídeo.